Fala galerinha, esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Se você não se inscreveu, trate de inscrever e curtir principalmente as nossas redes sociais e mais do que isso, envie suas dúvidas, sugestões, curiosidades, tudo aquilo que você tem interesse que a gente possa discutir, tá bem? Bom, provavelmente você deve estar se perguntando ou deve estar naquela inquietação. Será que eu devo investir na Bolsa de Valores? Será que eu devo comprar ações? Se você tem interesse ou quer saber um pouquinho mais sobre isso, acompanhe com a gente. Hoje nós temos aqui o professor Alexandre Assafineto nessa playlist que estamos fazendo com o professor na área de finanças. E se você não assistiu os outros vídeos, sugiro que acompanhe dentro dessa nossa playlist. E o que nós estamos discutindo aqui é principalmente um cenário das empresas brasileiras. E falamos muito das empresas de capital aberto. Um cenário que nós trouxemos foi o seguinte. Olha só, empresas no Brasil estão destruindo o valor, cada vez mais com uma rentabilidade menor, empresas que estão com um endividamento maior e crescente. A pergunta que a gente fica e que gostaríamos deste cenário de responder, professor, e que gostaria de colocar é o seguinte. Será que eu devo investir na Bolsa de Valores considerando principalmente esse cenário de redução de rentabilidade das empresas brasileiras? Eu gostaria de responder essa pergunta me retragindo um pouco. Eu estou conversando com jovens. Vocês são jovens. Vocês têm todo um mundo, uma vida à frente. Eu quero dizer bem claramente para vocês. O melhor investimento que existe para vocês é em você mesmo. Invista numa viagem. Põe uma mochila nas costas. Vai passar um ano. Vai fazer um intercâmbio. Invista num novo idioma. Invista num novo curso. Então, essa é a primeira coisa que tem que fazer. Então, isso é um investimento para a vida. Agora, entrando no mercado financeiro, se hoje seria o melhor momento para investir, nós temos que pensar duas formas de investimento. Eu tenho um investimento especulativo que eu quero aplicar numa ação que eu tenho uma dica, alguma tendência, alguma informação que vai subir, uma expectativa de valorização. Eu quero investir num portfólio de ações como uma medida de longo prazo, para formar um portfólio, para formar um pecúlio. Então, são duas visões diferentes. A primeira visão é uma análise muito mais técnica. É uma análise mais de informações do momento do mercado, momento conjuntural de hoje. Então, esse primeiro tipo de investimento é um investimento de mais risco, porque ele é muito mais volátil, tem muito mais flutuação ali dentro. Hoje, investir em ações é algo que precisa ser pensado bastante no curto prazo, porque a volatilidade das ações está muito alta. O que está baixo hoje, você vai falar que ela vai subir, não há garantias de que isso vai acontecer. E o que está alto hoje vai cair, também não há garantias que isso vai acontecer. Então, o investimento hoje requer um cuidado um pouco maior do que no período de estabilidade. Bom, por outro lado, ele também produz uma expectativa, uma chance, uma probabilidade de ganho também muito maior, condizente com o maior risco que você tem hoje. Então, o investimento em ações hoje, dentro de uma visão de curto prazo, de ganhar dinheiro, eu digo curto prazo, seis meses em torno disso, é um investimento de mais risco. Investir no mercado acionário como uma visão de longo prazo, sim, essa seria uma alternativa bastante interessante. E nesta visão de mais de longo prazo para se fazer o investimento, o ideal seria uma análise fundamentalista, análise nos fundamentos da empresa. Esta empresa, qual é o setor de atividade dela, qual é a tendência desse setor, o mercado dela, a situação econômico-financeira dela, e assim sucessivamente. Então, eu vou ter que analisar os fundamentos desta ação. O nível de risco deste tipo de investimento em ações, ele é menor do que o nível especulativo de investimento. Também, as rentabilidades devem ser compatíveis para isso. E a última coisa, investimento em ações sempre é um bom negócio, principalmente se for investimento de longo prazo. Ações é pensada em longo prazo. Para especular, é bastante risco hoje. Você deve se lembrar que nós falamos aqui, temos um vídeo falando sobre a diferença entre investir e especular. O que nós colocamos aqui também, que o professor Alexandre colocou, e é extremamente importante que você saiba, é o seguinte. Se você pensa em investir na Bolsa de Valores, deve, na realidade, pensar duas vezes. Provavelmente, nós não vamos observar a mesma rentabilidade dos períodos de ouro, reflexo, inclusive, da trajetória das empresas brasileiras. Mais do que isso, pense na realidade como um investimento a longo prazo. Essa é a grande discussão. O que nós estamos falando, e é extremamente também importante que você saiba, não caia em armadilhas ou em regras. Olha, faça isso, faça aquilo que você vai ficar milionário. Estava brincando aqui antes, dizendo que minha mãe recebeu, por exemplo, uma notícia. Invista R$500 e transforma em R$35 mil. Não caia nessa besteira. Tudo está associado, como nós colocamos aqui, numa balança, num grande trade-off que a gente vem colocando para vocês, sobre risco e retorno. Espero que tenha entendido e continue acompanhando a gente nas redes sociais. E mais do que isso, investimento, como o professor colocou, é algo que você deve fazer no maior ativo, no ativo que é você. Valeu, galerinha. Um abraço.